Olá, olá, olá! Eu aqui mais uma vez na continuação de vídeo, gravando pra vocês. Bom meninas, hoje o vídeo que eu vou apresentar é as comprinhas de makes que eu fiz esse ano, de 2014, que está indo embora. Então, ainda falta mais coisa, não tem tudo que está aqui, o que está aqui tem mais coisas pra me mostrar, né, quer dizer. Então, vamos lá, começando. Eu vou começar pelo que eu comprei, mas não foi esse ano de 2014, foi agora no final do ano de 2013 pra 2014. Ele não é essa marca aqui, é uma marca Xing Ling, aqui ó, Tango, esse gloss labial em 3D, com essa linda embalagem que vocês estão vendo. Ele é maravilhoso, a cor dele, é esse pink aqui, eu vou mostrar aqui na minha mão pra vocês como que ele é. É muito linda a cor dele, ele deixa um efeito maravilhoso nos lábios, é esse daqui. O cheiro dele é maravilhoso, e onde eu comprei esse gloss foi numa lojinha lá no Brás, é, foi bem longe. Aí eu estava lá comprando algumas coisas, eu olhei pra ele e falei, gostei, é esse mesmo. Então, ele é esse, esse rosa aqui, quase pink, e fica maravilhoso nos lábios. Paguei nele em torno de 4 reais, e tem uma duração incrível, por ser, não sei, uma marca muito boa, mas ele é muito, muito bom. Bom, o segundo produto que eu comprei foi esse lápis aqui da Fenza Makeup, que todo mundo conhece. É um lápis preto de olho, ele vem com apontador, assim, então ele é assim, a cor dele. É um preto bem bonito, então ele desliza bem, né? Então, adorei esse lápis, eu comprei na 25 de março, que era pra estar nos vídeos de comprinhas da 25 de março, mas eu resolvi mostrar ele agora, depois eu mostro os outros produtos de comprinhas que eu fiz na 25. Então, eu paguei nele, é, acho que 3 reais e 50, foi super baratinho, e os produtos da Fenza é bom, eu adoro. Bom, o segundo produto que eu vou mostrar pra vocês, que eu comprei, foi da Dylos, adoro a Dylos. Aqui, vou mostrar na câmera, o fixador de sombra, e sombra glitter. Ele é assim, ele não tem cor, vou mostrar aqui, ó, na minha mão. Ele não tem cor, era transparente e super fixa a sombra. Adorei esse fixador. Então, eu comprei na perfumaria perto da minha casa, ele foi um pouquinho caro, ele foi em torno de 12 reais, esse fixador da Dylos. Mas é muito bom, não tenho o que reclamar dele. O segundo produto que eu vou mostrar pra vocês, também é da Dylos, é essa base 3 em 1, Stick. Eu não sei se vai dar pra mostrar pra vocês, já volto. Aqui. Aqui, deixa eu ver se melhorou. Aqui, ó, Dylos Stick 3 em 1. É uma base, ela é essa cor. A minha cor é a 02. Aqui. Ela é muito boa, ela é, rolou assim, você gira aqui embaixo. Ela é muito boa, gostei muito da consistência dela. Também comprei na perfumaria perto da minha casa. E eu paguei nessa base aqui, em torno de, acho que foi 7 reais. Se eu não me engano. E eu adorei essa base. Uso ela bastante. Bom, o segundo produto que eu vou mostrar pra vocês, também, é da Dylos. É esse quarteto aqui, de sombra. São sombras escuras. É... Aqui, sombra quarteto, da Dylos. Vou mostrar pra vocês. Então, é uma cor, é uma pigmentação muito boa. Elas são essas quatro cores. Aqui é a mais clarinha. Né? Que é bom pra iluminar. Essa daqui é uma marrom. Assim, ó. Né? Um pouco mais clara. Essa é uma marrom. Aqui, um pouco mais forte. E essa daqui, ela é meio acinzentada. Né? Mas puxa pro marrom também. Comprei pra poder marcar côncavo e fazer uma maquiagem. Rocker. Que eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos. Elas são super pigmentadas. Recomendo comprar produtos da Dylos. Depois que eu comprei, eu adorei. E... Assim, eu gosto muito. Não tenho que reclamar. É... Da Dylos. Então, eu paguei nessa sombra quarteto. Essa sombra que eu paguei nela foi... Em torno de quatorze reais. Os produtos da Dylos não são muito caros. E eu adoro. Continuando. Eu comprei... É... Agora da Vinix. Né? A Vinix. Aí muitas meninas conhecem. Muitas blogueiras conhecem. É assim a embalagem. Eu comprei essa sombra aqui. Que ela é meio beige a cor dela. Assim. Né? Também comprei pra fazer tutorial de maquiagem. Então, olha. Bem clarinha aqui, ó. A cor dela. Bem, bem clarinha mesmo. O cheiro dela é maravilhoso. Nessa sombrinha aqui, eu paguei... Cinco reais. Bom, continuando. Agora é os produtos que eu vou mostrar pra vocês. Da Vult. Que todo mundo conhece. Vult Makeup. Bom, vou mostrar pra vocês a Duo Cake. A base. Aqui. A Duo Cake. Escrito bem aqui, ó. Então, ela é essa cor aqui. Ó. Que vocês estão vendo. Né? A cor minha é a 03. Que é a que tá aqui atrás. Escrito aqui, ó. 03. E é uma base muito boa. Né? Ela é meio acrimosa. Assim. Ó, meu dedo. Adorei a consistência dela. Primeira vez. Ela vem com essa esponjinha aqui. É... Não fica a maquiagem na esponjinha. Eu uso a esponjinha normal. Ela já está usada. E eu gostei muito dessa... Dessa base aqui da Vult. E ela foi em torno de... Deixa eu lembrar o preço aqui. Ela foi em torno de... Acho que 13 reais por aí, né? Da Vult. É isso mesmo. Continuando da Vult. Comprei. Eu estou com ela agora. Não sei, né? Se vai dar pra ver direito. A máscara para cílios alongadora da Vult, a prova d'água. Então, ela é assim, escrito alongadora. O pincel dela é assim. Vocês estão vendo. Aqui, ó. Ele é meio compridinho, né? Então, ela super alonga os cílios. Gostei. Ela realmente fica o dia todo. É difícil. Tira ela. Ela tem vitamina E e óleo de macadâmia. Escrito aqui, ó. Vitamina E e óleo de macadâmia. E ela foi 14 reais. Comprei aqui perto da minha casa também. A máscara alongadora da Vult. Continuando da Vult, comprei o delineador de olhos retrátil. Aqui. Todo mundo conhece. A prova d'água. Aqui. Vult. Então, ele é assim. Ele é de girar. Aqui, ó. Delineador. Então, ele aqui já tem preto. Deixa eu tirar aqui esse batom aqui. Ó, beleza, minha mão. Ele é assim, ó. Vou passar aqui pra vocês verem. Viu? Então, ele é muito bom, né? Passei pra... Comprei pra passar na linha d'água. E adorei ele. Ai, gente. Não vou lembrar o preço dele agora não. Nem tudo estou conseguindo lembrar o preço. Então, eu adorei esse lápis delineador. Continuando da Vult, vou mostrar pra vocês o que eu adorei, adorei. É a caneta delineadora. Aqui, ó. Caneta delineadora. É a carbon black. Longa duração. Tá escrito aqui, ó. Ela é assim. Pra poder fazer delineado, é muito, muito boa. Maravilhosa. Essa caneta. Vou passar aqui e mostrar pra vocês. Aqui como que ela é. Super pigmentada. Ó. É bem... Bem fininho o traço dela. Muito boa. Adorei essa caneta. Eu paguei R$18,90. Na perfumaria aqui perto de casa. Adorei também essa caneta. Continuando da Vult. Comprei o lindo e maravilhoso que já chegou. O blush mosaico. Aqui, ele é aqui. Lindo, lindo, lindo. Várias cores. Então, eu não consegui ganhar, né? Lá na Beauty Fair. Lá na fila da... Porque eu esqueci de colocar meu nome na lista. E não consegui ganhar o kit. Mas comprei. Então, ele é assim. Tem esses tons de rosa. Tem esses tons meio de marrom. Sim, o rosa mais claro. Então, você pode... É... Aqui, a cor, a onça pra vocês. O rosa. O marrom. Segundo, você pode misturar. Você pode escolher também as cores pra você poder fazer um blush. Aí, né? Bem bonito. Fica no... No rosto, né? Então, eu passo daqui pra cá. Não estou com blush hoje. E adorei. Ele veio com esse espelho aqui também. Lindo. O espelhinho que vocês estão vendo aí. Adorei, adorei. O blush mosaico. Muito lindo. Eu paguei nele R$ 22,80. Por esse preço aqui, ó. R$ 22,80. Adorei. Adorei esse blush. Bom, continuando da Vult. Comprei o gloss labial. A cor dele é o 12. Ele é esse vermelho aqui que vocês estão vendo. Então, ele é assim. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como que ele é. O vermelho dele. Ele não fica aquele vermelhão. Ele é assim, ó. Vocês estão vendo aqui. O cheiro dele é maravilhoso. Ele não fixa o dia todo. Você tem que ficar retocando. Mas fica... Ele dura bem. Então, eu paguei no gloss. Foi em torno de R$ 14,00. Também perto da minha casa. Terminando os produtos da Vult. Mostra pra vocês um gloss labial que eu comprei pra passar por cima de batom aqui. Ele é da Maxi Love. Já apagou o nome dele, né? Então, ele é Rolon, assim. O cheiro dele é muito bom. Eu comprei mais pra passar por cima de batom. Pra passar por cima de batom vermelho. Pra ficar um efeito meio... Assim, meio brilhoso. E ele foi em torno de R$ 4,00. Essas coisas da Maxi Love não é muito caro. Bom. Continuando. Comprei da Avon. Da Corridor Trend. Aqui. O gloss labial vinho. Que ele foi agora do outono-inverno. Né? Então, ele é assim. Essa cor aqui. Aqui. Ele deixa um efeito nos lábios muito lindo. Ele é muito bom também. Então, eu paguei nele em torno de R$ 13,00. Na revista da Avon. Adorei esse gloss também. Bem a cara do inverno. Bom. Continuando. Eu comprei da Fenza. Esse blush que ele fica lindo. Aqui, ó. Escrito Fenza. Ele é o blush feito. Ele é assim. Um tom meio de rosado. Um pouco brilhoso. Então, ele é assim, ó. Vocês estão vendo aqui no meu dedo. Adorei esse blush. E ele foi em torno de... Foi um pouquinho R$ 7,00. Eu comprei. Só que eu comprei numa lojinha. Na 25 de março. Não lembro o nome. Adorei esse blush também. Dá pra fazer uma maquiagem bem legal. Usando ele. Bom. Continuando. Eu comprei um quarteto de sombras. Não conheço essa marca. Star. Star. E. E. Shadow. Ele é assim, ó. A paleta. A paletinha. Tem essas estrelas rosa. Ela foi R$ 4,50 só. O nome dela é... Dessa paleta é Black to... Black to... Back to Black. Aqui, ó. Escrito aqui. Então, eu comprei na 25. Eu precisava de um quarteto de sombras dessa cor. Pra fazer um tutorial. Então, ela tem essas quatro cores. Essa daqui é a preta. Essa daqui é a... É a... Metalizada. Esta daqui é um cinza bem clarinho. Também metalizado. E essa daqui é a branca. Branca, sim. Ela tem... Ela é meio metalizada também. Ela tem uns brilhos. Então, eu adorei essas cores, né? Eu uso aquele fixador de sombra. Também pra... Depois eu vou fazer tutorial pra vocês. Então, foram essas quatro aqui. Infelizmente, ela caiu no chão e aconteceu isso daqui que vocês estão vendo. Quase que eu entrei em pânico. Então, eu adorei essa paletinha. Ficou muito legal fazendo um look rocker. Bem legal. Por último, vou mostrar pra vocês o produto que eu comprei. O corretivo líquido da Pose. Essa embalagem linda dourada da Pose. Essenze de Pose. Está escrito aqui. Então, a cor minha é a 02 e ele é assim, ó. O corretivo líquido que vocês estão vendo. Aqui, ó. Está vendo? Pose. Corretivo líquido. E eu paguei nele R$22,00 e pouco. Muito bom. Super recomendo esse corretivo. Adorei. Comprei também perto da minha casa. Então, gente. É só isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não esqueçam, quem não é inscrito, se inscrever no meu canal aí embaixo. Qualquer dúvida, vocês me perguntam na fanpage. O meu blog ainda tem o que comprar o domínio. Ele não está pronto totalmente ainda. Então, eu vou deixar as coisas por enquanto mostrando na fanpage. Depois, eu tiro de lá e passo para o blog. Tá? Não esqueçam de clicar em OK. Se vocês gostaram. Se inscrever aí embaixo. E até o próximo vídeo. Esqueci. O batom que eu estou usando é esse aqui. Ele é da Vult. E esqueci, gente, a cor. Depois, no outro vídeo, eu mostro. Desculpem. Bom, espero que vocês tenham gostado. Ai, só eu mesmo, viu? Super beijo para todos vocês. E até o próximo. E tchau, tchau. tchau, tchau.